Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Kéria Solidário da Creche 6 Ciranda Cirandinha da Turma do Berçário 2. Hoje a professora trouxe uma história muito linda sobre a amizade do Guido, o ganso. Vamos descobrir como que foi essa história? A Pro vai contar aqui. Eu espero que vocês gostem, tá bom, crianças? Aqui, ó, o livro, ó. O Guido, o Ganso. Vamos lá. Sofia, essa aqui é a Sofia, ó. Ela adora brincar de bonecas. E com as roupas da mamãe também. Mas não é tão divertido brincar sozinha, pensou ela. Ela sentou no chão e pensou, ai, mas não é tão divertido eu brincar sozinha. A mamãe da Sofia a leva até o parque. Aí a mamãe da Sofia foi levar ela no parque, ó, levar ela junto. E aí a Sofia queria brincar na gangorra. Ela chegou lá querendo brincar na gangorra. Mas já tinha alguém brincando lá. Era o menino e o urso que estavam brincando na gangorra. Aí a Sofia então sentou e foi brincar no escorregador. E depois ela foi brincar no balanço, mas ela olhou o outro balanço e não tinha ninguém no outro balanço para brincar com ela. Sofia queria um amigo para brincar com ela no balanço. Espere, o que é aquilo? Ih, ela viu alguma coisa lá no parque, ó. Ela viu alguma coisa aqui. O que será que ela viu, crianças? Quá, 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 quá. Ela viu um ganso. Olha só, crianças. O ganso segue a Sofia. O ganso seguia a Sofia. Onde ela ia, ele ia atrás. E eles brincaram juntos na gangorra. Aí o menino que estava brincando naquela hora ficou ela, ficou olhando ela brincar com o ganso na gangorra, ó. Escorregaram no escorregador. Os dois juntos. E se balançaram no balanço. A Sofia balançou o ganso no escorregador. Quando era hora de ir embora para casa, o ganso não podia ir junto. E aí a mamãe da Sofia falou, não, o ganso não pode ir junto, Sofia. Olha ela fazendo assim com o dedinho, que não podia ir junto embora. E o ganso ficou triste. A Sofia também, ó. A Sofia ficou com aquele rostinho de triste, indo embora com a mamãe dela, falou tchau, ganso. No dia seguinte, a Sofia voltou para o parque. Será que ela encontraria o ganso novamente no parque? E o ganso estava lá novamente, crianças. E os dois brincaram novamente na gangorra. E depois eles escorregaram de novo no escorregador. E depois foi a vez da Sofia balançar o ganso no balanço. E depois o ganso ficou triste porque ele precisava ir embora com os amigos dele porque estava chegando o inverno. E a Sofia precisava ir embora para casa e o ganso junto com os amigos dele. Aí eles começaram a se despedir, né? E os dois ficaram tão triste de novo. Aí ela deu um abraço muito gostoso no ganso e falou tchau, ganso. E ela foi embora toda triste para casa dela e o ganso também foi embora muito triste. Sofia foi no parque na manhã seguinte. Será que ela encontraria novamente o ganso lá no parque, crianças? Chegando lá, o ganso não estava lá. Ela não estava lá. Ela brincou na gangorra sozinha. No escorregador ela escorregou sozinha. Sem o ganso, ela brincando lá no balanço. Mas quando chegou a hora de ir embora, a Sofia ouviu um barulho. Ela olhou para o lado e falou, da onde que está vindo esse barulho? Será que era o ganso, crianças? Ela viu alguma coisa lá no parque? O ganso voltou, crianças. Olha lá, eles se abraçaram forte, muito felizes. Os dois se reencontraram. Aí ela falou, mamãe, por favor, eu posso levar o ganso para minha casa? Eu vou colocar o nome dele de Guido. Aí a mamãe da Sofia falou, eu deixo você levar, mas você tem que prometer que ele será bonzinho. E ela levou o Guido para a casa dela e eles ficaram super felizes. Vocês gostaram da história, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora a professora vai cantar uma música para vocês, tá bom, crianças? Agora a professora vai cantar a música do peixe. Se chama O Peixe Vivo, tá bom, crianças? Vamos lá? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria. Por me ver assim chorando, por me ver assim chorando, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Oh, 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 oh Sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Vocês gostaram, crianças? Agora a professora vai cantar a outra música para finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? A coruja aqui, crianças, vamos lá então? A coruja, a coruja faz, faz, todos em silêncio como a coruja. Todos em silêncio como a coruja, que faz, que faz, que faz, que faz, que faz. Vocês gostaram, crianças? Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana para vocês, famílias e crianças, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!